A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso depende da sua opinião sobre o Rei Edmund. Será que... eu já estudei essas flechas, mas nunca me atrevi a tocar nelas. Mas já que você já arrancou elas, que tal vender para mim? Eu posso vender, mas as flechas do Rei Edmund podem estar misturadas com as minhas. Tenho olhos de arquivista. Posso separar as velhas e as novas. A história do reino será restaurada. Pode vender todas para mim. Essas flechas são as mesmas que perfuraram o bom Santo Edmund. Preciso estudar estas relíquias sagradas. Obrigada. 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 Obrigada.